VIVENÇA VIVENÇA é bom, é bom demais Você compra na VIVENÇA e leva muito mais canais Sua TV tá chuviscando, a do seu vizinho também Compre o VX da VIVENÇA que você vai se dar bem Dá na Smart TV e na de tudo também VIVENÇA é bom, e tem moral É da Nova para a Boca, site HD Regional VIVENÇA é bom, é bom demais Você compra na VIVENÇA e leva muito mais canais Sua TV tá chuviscando, a do seu vizinho também Compre o VX da VIVENÇA que você vai se dar bem Dá na Smart TV e na de tudo também VIVENÇA é bom, e tem moral É da Nova para a Boca, site HD Regional VIVENÇA é bom, é bom demais Você compra na VIVENÇA e leva muito mais canais VIVENÇA e leva muito mais canais VIVENÇA e leva muito mais canais NÃO VIVENÇA é bom, é bom demais O que é o que é o que é?